A primeira coletiva sobre um paciente que chamou tanta atenção não podia ser diferente. Eram muitas dúvidas. De acordo com a diretora médica do Hospital das Clínicas, o quadro clínico de Carlinhos é melhor do que se esperava. O maior problema encontrado chega a ser uma contradição. Apesar dos 420 quilos, Carlinhos está desnutrido. Ele tem um baixo nível cérico dentro do sangue dele de proteínas. Colesterol e triglicérides são baixos também. Isso implica em uma pequena ingesta de proteína. É um padrão esperado para o paciente com esse grau de obesidade. A equipe de psiquiatria também não confirmou ainda se Carlinhos tem ou não algum tipo de deficiência mental. Para resolver o problema da nutrição, os médicos já estão mudando a dieta de Carlinhos, que passa a ter menos carboidratos e mais proteínas. É uma dieta fracionada a cada 3 horas, que está sendo readaptada para a ingestão de uma dieta mais saudável, pobre em carboidratos e mais rica em proteínas. Além dos cuidados clínicos, antes da cirurgia, Carlinhos vai ter que ter também cuidados físicos. Ele deixou de andar há cerca de 8 meses e, segundo os médicos, isso foi definitivo, decisivo, para que ele dobrasse de peso em 2 anos. O próximo passo agora são as equipes de fisioterapia e educação física, que vão começar a devolver ao paciente a mobilidade para que ele queime mais calorias. Inicialmente, ele vai passar pelo tratamento clínico, tratamento de todas as comorbidades que estão associadas. Possivelmente, depois, vai entrar na parte de tratamento endoscópico, o balão e aí a professora Luciana é quem faz essa parte endoscópica nossa, para só então chegar na hora da cirurgia. Ainda segundo o médico, Carlinhos tem grande parte do peso concentrado nas pernas, o que pode ter a ver com a falta de proteína, mas também pode ser outro problema. Ele tem uma hipertrofia de coxa e perna muito grande. Agora, se é mais um problema linfático, se é um problema vascular, ou se é um problema de edema, de extravasamento de líquido, está cedo ainda para a gente avaliar isso. É muito trabalho a ser feito, mas a expectativa dos médicos é muito boa. A equipe acredita que em dois a três meses, Carlinhos chegue a perder 100 quilos e possa colocar um balão gástrico. Isso iria acelerar ainda mais a perda de peso. A esperança maior dele é de caminhar. E a gente vai trabalhar para que isso seja realmente uma realidade. Em seis meses, a cirurgia bariátrica pode finalmente acontecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.